Muito bem, Lula chamou de cretinos os que disseram que o dólar subiu por causa de suas declarações. Antes de passar a bola para o Rodrigo Oliveira comentar, vamos acompanhar essa fala do petista, mais um ataque à imprensa. Lembrando que ao longo do governo de Jair Bolsonaro, houve vários ataques por parte do então presidente a jornalistas. E havia uma reação da imprensa bastante incisiva. A gente não vê uma reação tão grande diante de um xingamento do presidente Lula. E é preciso mostrar quando há uma tentativa de intimidar a liberdade de crítica por meio desse tipo de insulto. Vamos assistir. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, se medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresas que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Caracruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar e no fracasso do rato e quebraram a cara. E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. E aí, Rodrigo Oliveira? Aliás, é só eu que não escutei aqui o Boa Noite do Rodrigo. A gente já ajustou o retorno. Vocês escutaram. Como é que o Lula tem contribuído para a alta do dólar? Esse discurso dele é um tanto enganoso? Explica para a gente. É muito enganoso. Vocês me ouvem aí, né, Felipe? Sim. É muito enganoso. O Lula é o zeiro e vezeiro dessa transformação da realidade. Então, ele pegou uma entrevista dele e disse que o dólar começou a subir 15 minutos antes. Não é isso, Lula. O dólar começou a subir no começo de 2024, quando você foi tentar mexer na Vale, levar o Mântega para a Vale. Depois veio a ingerência na Petrobras, a fritura do Jean Paul Prats, depois veio a mudança na meta fiscal, depois veio a história de que cortar gasto não é legal, a gente vai aumentar a receita, e todo mundo sabendo que não tem mais como pagar imposto. E aí, nesta última semana, Lula voltou ao seu modo candidato eterno, né? Porque o Lula até hoje não, ele venceu a eleição, mas ele ainda não tomou posse como presidente da República. Ele continua candidato, continua fazendo campanha. E aí foi falar esse monte de besteira que ele fala lá na terça-feira passada, de terça-feira passada. Para agora, o real é a moeda que mais se desvalorizou entre 20 e 3 emergentes, entre todos os emergentes. Se desvalorizou mais que o peso argentino, que o peso mexicano, que o rublo russo, que a lira turca. Qualquer moeda, mais ou menos, que você pensar aí de país emergente, o real ficou pior. E ficou pior, inclusive, quando compara o próprio real com outras moedas. Perdeu quase 20% de valor de compra, de poder de compra, se for na Rússia, em rublo, em rublo russo. Perdeu nenhuma moeda, perdeu tanto valor neste ano quanto o real brasileiro entre as emergentes. Então, cretinice, até escrevi isso no nosso site, cretinice é deixar o brasileiro mais pobre que todos os emergentes. É sobre isso, Lula. E outra, você pode até achar que vai dar certo, mas por enquanto está dando errado. Eu desconfio que basta tomar posse e começar a trabalhar, em vez de ficar fazendo campanha. Agora, Rodrigo Oliveira, muito rapidamente, o fato de o Lula dar uma entrevista, já que ele tem repetido as mesmas falas contrárias ao corte de gastos, não faz já com que os agentes, com os operadores financeiros, se preparem para o pior? Quer dizer, fica parecendo que ele vai falar de novo aquele discurso de vitrola arranhada e que isso vai novamente mexer com as expectativas, é isso? É exatamente isso. Na verdade, é assim, toda vez que ele vai falar, como você já... Você ouviu a primeira vez, você pensou, não, isso é bravado, isso é coisa de eleição. Aí você ouviu a segunda, porque ele está dando praticamente uma entrevista por dia, às vezes até duas, hoje mesmo ele teve duas falas públicas, essa no Conselhão e agora à tarde lá em Contagem em Minas Gerais, e aí ele repete isso em algum momento, se você é um investidor, principalmente o estrangeiro, mas mesmo o investidor local, você ouve isso uma, duas, três, quatro, cinco, e aí você começa a pensar, poxa, vai que isso é verdade, vou tirar meu dinheirinho daqui. O Lula faz essa história de apostaram contra o real e aí quebraram, não é isso. As empresas, elas começam a se defender desse tipo de coisa e fazem uma aposta contrária para segurar o valor do dólar, principalmente se tem muita negociação em dólar. A história da satia não tem absolutamente nada a ver com isso, Lula está falando besteira mais uma vez, está falando uma cretinice, no sentido de idiotice, como está no dicionário, mas assim... Eu só falei isso porque a alegação dele é que o dólar já começou a subir antes de começar a entrevista, só que você tem a própria expectativa de uma fala no mesmo tom, que já vai piorando a situação, e aí ela acaba se concretizando mesmo e o dólar aumenta ainda mais, é mais ou menos esse o mecanismo. É mais ou menos isso, é aquilo, vai repetindo, você vai esperando, ele vai confirmando e você vai saindo. Olha, vai falar de novo, eu vou embora porque eu não aguento mais, que eu vou perder mais dinheiro, eu não quero mais isso, é basicamente isso.